Black pipe Black pipe É que eu sou hot Hot É que eu sou hot Doggy É que eu sou hot Hot É que eu sou hot Hot Quando você Surge de repente Quente pra me envolver Quer se querer Toda eloquente Vem bater de frente Pra ver É que eu sou hot Hot dog E comigo você não pode Se eu pegar tu vai evitar É que eu sou hot Hot dog E comigo você não pode Veja bem Pra depois não chorar Eu nunca dei desculpa pra ninguém É certo que você vai explorar Vai pedir arrego Suplicar sossego Vai ver só o calor que eu vou te dar Depois não diga que eu não te avisei Desejo e batista Dando na boate Em terra de rainha Eu sou o rei É novinha É gatinha Vai tomar um black pipe Black pipe Vai tomar um black pipe É que eu sou hot Hot dog E comigo você não pode Se eu te pegar tu vai evitar É que eu sou hot Hot dog E comigo você não pode Veja bem Pra depois não chorar Eu nunca dei desculpa pra ninguém É certo que você vai implorar Vai pedir arrego Suplicar sossego Vai ver só o calor que eu vou te dar Depois não diga que eu não te avisei Desejo e batista Camino na boate Em terra de rainha Eu sou o rei É novinha É gatinha Vai tomar um black pipe Vai tomar um black pipe Vai tomar um black pipe